Fala pessoal, e aí turminha, beleza? No ano top 5, galera, eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam firmes e fortes aí nessa luta dessa pandemia, que vocês estejam estudando, é muito importante que vocês não larguem pessoal os estudos, porque se vocês entrarem nessa rotina do marasma, do YouTube, do videogame, e apenas ficar nesse mundo, vocês vão ficar muito atrasados pessoal, então é importante que vocês estudem, que vocês leiam, sabe pessoal, a gente está tentando fazer o possível aqui, se esforçando desse lado, para que vocês continuem tendo conteúdo, para que vocês continuem seguindo firmes e fortes aí, tá? Então, eu espero que vocês estejam caminhando, eu sei que pode parecer difícil, eu sei que a preguiça é algo muito complicado para a gente enfrentar, mas tem que lutar pessoal, tem que deixar um tempinho do lado aí para os estudos, se cobre por isso, tá? Ok? Bom, turminha, vamos seguir então nosso conteúdo, tá? Dando continuidade ao gênero jornalístico, a gente vem trabalhando nesse início do segundo bimestre, tá pessoal? Aqui, deixa eu só ampliar os sliders, olha, bom, turminha, a gente falou sobre o gênero jornalístico, já trouxe uma introdução da origem do jornal, desse aspecto, né? Lá com, em meados de 1600, em diante, trouxe aqui um gráfico, né? Já falamos do histórico do jornalismo, da importância que tem para o Brasil, no mundo, o jornalismo, a sua importância, a importância que ela tem como informação, como trazer a informação à sociedade, onde que a gente encontra esses meios, falei um pouquinho de fake news com vocês também, na aula passada eu falei sobre notícia, aqui sobre o livro, eu agradeço aqueles alunos que entraram em contato, tá? Eu já passei para a Tati, pessoal, vamos agendar a data, tá? Para a gente fazer essa live aí, vai ser bacana, acho legal para a gente interagir, para a gente se ver, trocar uma ideia, falar sobre essa grandiosa obra que é o alienista do Machado de Assis, e aí na aula passada, então, falei de notícias, características da notícia, como que é a estrutura de uma notícia, certo? Falamos sobre fake news, né? E como que é importante a gente lutar contra as fake news, tá, pessoal? Ter esse conhecimento, buscar a informação de sair compartilhando por aí, ou de sair compactuando qualquer coisa que a gente lê, escuta, né? Então tem que tomar muito esse cuidado, inclusive está cada vez intensificando mais o crime, tá? Agora, há um movimento aí das redes sociais, Facebook, Instagram, entre outras, para combater esse tipo de notícia, e você compactar com notícia falsa, com informação falsa, é crime, tá? Então, muito bacana, e hoje, pessoal, nós vamos falar sobre reportagem, tá? A reportagem, galerinha, pertence ao jornalístico, obviamente, aqui vocês podem ver, do lado, tem uma foto do Profissão Repórter, que é um dos programas mais antigos que trabalha com esse gênero de uma forma bem efetiva, e aqui a gente já pode perceber toda uma equipe, né, por trás disso. Então, logo de cara, aqui no início, a gente já percebe uma diferença, a reportagem é marcada por mais, por uma estrutura textual maior e mais detalhada, então a gente já percebe que ao invés da notícia, a reportagem é algo muito mais longa, é algo muito mais trabalhada, longínqua, por isso que precisa de uma equipe, como a gente vê aí, que não é só repórter, câmera, a gente tem toda uma equipe de edição, de investigação, de agendamento de entrevista, é uma coisa muito mais longínqua, e, consequentemente, o tempo para a produção da mesma é maior. Uma reportagem pode demorar semanas, até mesmo meses, para ficar concluída, tá? O tema abordado é apresentado de forma abrangente, citando-se fontes, entrevistas e outras informações obtidas através de pesquisas, então é algo, como eu já falei, bem mais complexo de ser efetivado, tá? Bem mais longínquo, assim. Apesar de ser predominantemente informativa, a reportagem também pode ser classificada como um gênero opinativo, refletindo os risos de valor do repórter. Uma vez concluída, a reportagem pode ser vinculada em diversos meios de comunicação, como televisão, rádio, jornais impressos, internet, entre outros. Aqui é interessante, pessoal, que nós vamos ver que temos alguns tipos de reportagem, tá? Três, na verdade. E aí a gente vai ver que podemos ter reportagens opinativas, que isso parte, inclusive, do repórter, ok? A gente, acho que você deve ter visto algumas celebridades que não são jornalistas e vão lá e fazem uma reportagem no meio da sua área, aí eles opinam, eles dão a opinião deles, então, dessa forma que a gente classifica, falo mais daqui a pouquinho sobre isso, tá? Vamos seguindo. Características, pessoal. Nós temos quatro características principais, tá? Na reportagem. A linguagem, igual assim a notícia, ela tem que ser objetiva, clara, culta, né? Aplica da norma, culta, padrão, que é uma linguagem pra todos, e direta. Não pode ser subjetiva, a gente tem que ser uma linguagem bem objetiva. Não se deve conter ironias ou até mesmo formas subjetivas, como eu já falei pra vocês, pra facilitar a nossa compreensão. O texto, predominantemente, ele é informativo. O objetivo principal da reportagem é informar. É trazer uma informação, é notificar algo. No entanto, no decorrer do texto, é possível que o jornalista exponha seus juízos de valor, sem alterar o conteúdo da informação trazida na matéria. Como assim, professor? Ele tá lá fazendo uma reportagem sobre pobreza, sobre miséria, tá lá entrevistando famílias, sobre fome e tudo mais. E aí, de repente, o jornalista, o repórter, ele se emociona, ele vira pra câmera e ele fala, a pessoa lamentava, a gente tem que tomar uma providência sobre isso, não dá. Governadores, olhem isso, precisamos fazer algo. Ou seja, ele tá expondo a opinião dele, ele tá fazendo uma crítica ao governo e tudo mais. Sacaram? Ou ao presidente. Então, às vezes, o repórter, ele pode ter essa ação, a reportagem permite isso, porque ele tá se comovendo, né? A gente pode pegar como exemplo aí, aquela reportagem que viralizou, que gerou uma grande polêmica do Drauzio Varela, quando ele entrevistou pessoas trans na cadeia, né? Virou uma coisa, assim, muito febre, inclusive porque ele se emociona, terminado o discurso e tudo mais. Eu não vou entrar em polêmica, pessoal, só tô usando como exemplo que tipo de reportagem permite isso. Ao contrário da notícia, onde não tem margem pra isso, tá? O material abrangente, né, pessoal? E elaborado. A reportagem não visa comunicar acontecimentos. Objetivo do gênero, jornalístico, notícia, tá? Então, a reportagem não é algo aconteceu, vai lá e expõe. Não. Tem que ter todo um processo, não tem tempo pra ficar concluído. A reportagem aborda os efeitos e desdobramentos de fatos, e por isso presume pesquisa e mais tempo pra ser elaborado, como eu já falei pra vocês. E outro aspecto importante é a polifonia. O que é isso, professor? As reportagens, a voz do autor é apresentada em conjunto com outras, sejam entrevistas, testemunhas, especialistas e etc. Documentos reunidos, entre outros. Por esse motivo, também diz que as reportagens utilizam tanto linguagem direta quanto linguagem indireta. Polifonia, então, nada mais do que é mais do que uma única voz, mais do que uma única linguagem. Nós temos ali vários estudos, são várias vozes, vários pontos de vista diferentes, tá? Então, a reportagem, ela tem esse contexto macro aí sobre a linguagem. Ok, pessoal? E aí nós temos, então, três tipos de reportagem, tá? Expositiva, quando apenas apresentam os fatos de forma objetiva ou imparcial. Então, aqui, o repórter não opina, não tem participação, apenas expõe os fatos, baseados em pesquisa, entrevista e tudo mais, e aquilo lá, ponto final. Aí nós temos as opinativas, que é bem recorrente, por sinal, quando os fatos são apresentados em conjunto com o ponto de vista do repórter. Então, o repórter, ele vai dando o seu ponto de vista, ele vai dando a sua opinião ao decorrer da matéria, tá? E nós temos a interpretativa, quando os fatos são analisados em conjunto com outros elementos, sugerindo uma determinada conclusão sobre o tema. Então, aqui, ela é interpretativa, e muitas vezes ela traz um caso, ela traz uma essência. Então, a gente pega aí um tema, sei lá, por exemplo, como esse daqui da Veja. Preconceito, como é ser negro no Brasil. E ele traz uma ideia geral, vamos supor que a reportagem vai trazer a ideia geral, de que é um problema que os negros têm muito mais dificuldade de viver no país. E aí eles mostram estatística, contexto histórico, entrevista e tudo mais, pra corroborar com essa tese, ok? Então, ele instrui que você chegue a essa conclusão. Mas nada impede que você tenha uma outra vertente de conclusão. Dessa forma, nós julgamos como interpretativa, que você, cabe você a interpretação, apesar de que temos os fatos e a ciência de um lado, ok? É como o que nós vemos hoje em dia, pessoal. A gente tá vendo uma guerra, onde o distanciamento social, ele é comprovado, é efetivado, por base da ciência, de grandes pesquisadores, que é o melhor meio de combatermos essa pandemia, ok? Mas nada permite que surjam outras interpretações, que tenham-se outras visões sobre isso, tá? E aí cabe você julgar o que é mais correto. Então, você pode aí ter essa disparidade de informação, certo? Bom, turminha, pra finalizar, eu vou pedir pra que vocês façam a página 9 a 13 da apostila. Na próxima aula, provavelmente, eu vou fazer a correção de alguns exercícios que já passei pra vocês. Mas antes de terminarmos o vídeo, eu vou deixar aqui, né, pra finalizar o vídeo, um trecho de uma reportagem bem interessante, onde ele mostra o passo a passo da produção jornalística, tá? Se tivéssemos em tempos normais, eu levaria vocês na IPTV, onde eu já levei, inclusive, ano passado, pra onde os alunos do ano passado, perdão, deu uma travada aqui na cabeça, pessoal, é muita aula. E aí eles conhecem, a estrutura da IPTV, é muito bacana, é muito legal, tá? Mas como a gente não pode fazer isso, eu vou deixar esse vídeo, assistam, acho que tem uns cinco minutos, e ele mostra toda a produção de uma reportagem, a equipe, pra vocês verem que é um negócio bem completo, bem mais longínquo do que uma notícia, certo? É isso, turma. Paramos por aqui agora. Fiquem com o vídeo, um forte abraço, fiquem com Deus, claro, sempre, nosso Senhor, e até a próxima. Valeu, turma. Falou. A notícia começa a nascer nas reuniões de pauta. Todos que estão envolvidos com o jornal, participam. Discutimos o que fará parte do jornal, e o que pode ser melhorado no nosso trabalho. Matérias bem feitas, certinho, acho que a gente tem que manter esse nível mesmo. A produção precisa estar antenada em tudo o que acontece, e transformar as ideias em realidade. Ela apura as informações, agendas, entrevistas, e dá dicas importantes ao repórter. São 15 anos aqui na TV Poços, 14 na produção, e geralmente não é tudo assim, com uma certa facilidade que a gente consegue marcar as entrevistas, porque tem hora que o entrevistado não pode no horário que a gente está disponível, e tem hora que sim, que dá para marcar com uma facilidade imensa. O repórter, por sua vez, tem que se preocupar com o texto, com o que vai ser mostrado, com as entrevistas, e principalmente com a veracidade das informações que serão passadas. São muitas responsabilidades, mas no final de tudo, uma grande compensação. O gostoso de ser repórter, de ser jornalista, é esse trabalho de utilidade pública. Você poder mudar uma pequena realidade, poder ajudar as pessoas. Ou seja, através de uma reportagem, de que uma criança só vive maus-tratos numa creche, por exemplo, e você denunciar aquilo, você mudar aquela realidade, tirar aquele profissional que, de repente, está fazendo mal para diversas crianças, e poder melhorar isso. Melhorar o aspecto de algum bairro, por menor que seja o problema, uma rua que não esteja asfaltada, a falta de abastecimento de água, e colocar essa matéria ao ar, procurar soluções através dos órgãos públicos, muitas vezes até amigavelmente, e ver, encontrar a população na rua, e agradecer que aquele trabalho foi feito, e a nossa missão está sendo cumprida. Isso é muito gratificante. Passagem é quando o repórter aparece para dar credibilidade à notícia, ou para ligar um assunto ao outro, ou porque ele não tem imagens para cobrir o que está falando. Mas sem o repórter cinematográfico, nada disso aconteceria. É ele quem registra as imagens de tudo o que acontece, e orienta o repórter entrevistado em relação a posicionamento, iluminação e som. Para uma equipe de externa, não tem dia, hora e nem tempo ruim. Temos que estar juntos com a notícia, e trazê-la o mais rápido possível para o editor. O editor, ele monta a matéria conforme o texto que o repórter produziu. Então, a gente vai montar a matéria, selecionar as melhores imagens, se precisar, se houver necessidade, colocar uma trilha. Então, a gente faz toda a montagem da matéria, mas se baseando no texto do repórter. O legal é você ver a reportagem depois de pronta, no ar, você vê que todo o trabalho da equipe deu certo. Reportagem editada ainda tem mais. Outros funcionários estão envolvidos. É preciso entrar na programação, é preciso que todos os nomes e funções dos entrevistados estejam devidamente conferidos. Prepara as matérias para o telefato, os programas que tem aqui na TV. A gente coloca os nomes, caracteres, tudo que vem na matéria escrita, a gente coloca aqui. A gente faz as linhas dos jornais, e conforme a diretoria passa, a gente elabora e faz assim por diante. Telejornal revisado, escrito e fechado, hora de ir ao ar. Aí, já é outra equipe envolvida. Diretor de imagens que define qual imagem irá para o ar na hora e controla também o áudio. O controle mestre, que intercala os horários dos blocos do telejornal e os comerciais. O operador de telepronta, que passa o texto para o apresentador. Boa noite. A Receita Federal pagou hoje o segundo lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2012, ano base 2011. Câmara de estúdio, e é claro, o apresentador. Mas o que adiantaria tudo isto se não tivesse o pessoal que cuida para que as imagens cheguem com qualidade até a casa de cada um? É legal você ver o resultado final, que você sabe que envolve todo um procedimento do conteúdo ser produzido até chegar em casa, porque não adianta nada você ter a produção, você ter a parte de reportagem, você ter a gravação, a edição e não chegar o conteúdo em casa. Então, todo esse processo, vale a pena você ver o conteúdo final, quando você vê que o seu produto está sendo consumido, assistido pelos nossos telespectadores. No final de tudo, dá para concluir que o único sentimento que nos move é o amor, e o único motivo, o telespectador. Ligado nessa emoção Música, cultura, informação Toda hora, todo dia TV Poços é você Em sintonia TV Poços é você Em sintonia